Sim, o Murilo, que hoje é super titular do Corinthians, o Corinthians recebeu uma nova proposta por ele, a gente havia trazido com exclusividade aqui que um clube italiano tinha feito uma proposta de 8 milhões de euros, o Corinthians havia recusado e havia pedido 20 milhões de euros pelo jogador, 104 milhões de reais. Essa semana chegou uma proposta da Fiorentina, cerca de 10 milhões de euros e o Corinthians voltou a recusar a proposta do clube italiano, só que agora tem uma diferença, Tiago, o Corinthians não pede mais 20 milhões de euros, até coloquei isso na minha coluna, que apesar de recusar as propostas que estão chegando pelo Murilo, o Corinthians meio que está fazendo um descontinho para os interessados no mercado da bola, reduziu o valor dele, está pedindo agora 15 milhões de euros pelos 80% que o Corinthians tem dos direitos econômicos do jogador. É claro que os 20 milhões de euros que o Corinthians estava pedindo e pediu para a Fiorentina na primeira proposta, era de 20 milhões de euros pelo 100% do atleta, o Corinthians ficaria com 80% do valor, que é o que o Corinthians detém do Murilo. Eu fiz as contas, o Corinthians ficaria com 83 milhões, se vendesse por 20 milhões de euros o 100%, o Corinthians ficaria com 83 milhões de reais e agora o Corinthians pede 15 milhões de euros pelos seus 80% e o valor cerca de 78 milhões. Então é uma diferença aí, não muito grande se tratando de futebol, o Thiago, 83 milhões o Corinthians queria inicialmente e agora está pedindo 78 milhões pelo Murilo. O Corinthians realmente não está interessado em vender o Murilo agora, o Corinthians quer o retorno técnico, principalmente até o final desse ano, o Corinthians ainda briga na Copa do Brasil, também luta contra o Brasil, também luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro e está na Sul-Americana, mas se chegar uma proposta de 15 milhões de euros, eu acredito que eles vão vender, viu, Thiago, até pelas informações que a gente tem. Precisa vender? A questão que eu ouço dos corinthianos é, primeiro, precisa, me parece que todo clube precisa de dinheiro, segundo, mas tem que ser um Murilo, o torcedor do Corinthians gostou tanto. É, o Murilo realmente gostou demais, o Corinthians contratou agora o Lucas Veríssimo recentemente, não dá para dizer que ele vai realmente, por exemplo, tomar conta já em caso de saída, tomar conta da posição em caso de saída do Murilo, o torcedor corintiano não está afim de ver a venda do Murilo agora. Do Biro, por exemplo, que chegou uma proposta também, do Catar, de 7 milhões de euros, o Corinthians recusou, pelo feedback que a gente tem com o torcedor corintiano, né, diariamente, e é um feedback realmente que é direto ali o contato que a gente tem com o torcedor, o Biro eles não se importaram muito, até tinha que vender aquelas coisas, né, que o torcedor fala. Mas o Murilo realmente é o, virou um xodózinho já da torcida, porque vem jogando muita bola também, né, Thiago? Então, realmente, a questão de se precisa ou não, precisa, porque o Corinthians realmente está sempre endividado, passa por situações financeiras complicadas, em relação à dívida, né, de um bilhão, conseguiu baixar só em 0,25%, né, esse ano. Então, o Corinthians está sempre precisando de grana, né, com certeza. O que você falou, BVC, eu não consegui entender. Murilo Beboa. Você viu o lançamento dele para o Berkamp, quer dizer, para o Renato Augusto? Foi o Renato. Foi uma bolaça, cara, e ainda estão muita gente criticando o Caio Paulista, mas a gente tem essa mania, né, de olhar quem falhou. Eu gosto de olhar quem acertou. Murilo fez um baita lançamento e o Renato Augusto, se teve um pouquinho de sorte, é porque o Renato Augusto tem estrela e merece essa sorte que ele tem. E... E...